Olá pessoal, beleza? Angelo aqui mais uma vez. Neste domingão, agora do 1h42 da tarde. Eu queria agradecer a todos que nessas duas últimas semanas ou três, um por três semanas, se inscreveram no meu canal, estão me ajudando a crescer em números e em likes. Espero que continuem. Eu estou aqui, neste momento, trabalhando no meu canal. Eu quero, a partir deste ano que vem, fazer algo diferente e mudar um pouco a minha rotina. Por isso, eu conto com vocês que, se possível, curtam este vídeo, curtam meu canal, deem o seu like, se inscrevam e apertem o sininho para que, sempre que eu fizer um vídeo novo, vocês possam receber e deixar aí os seus comentários e suas dicas e ideias. Que serão sempre bem-vindas. E como eu disse, neste domingão, estou aqui, agarrado, tentando fazer algo. E agora deu uma paradinha para comer alguma coisa, porque eu não sou de ferro, né? E, em seguida, continuarei. E vamos que vamos! Só agradecer por mais estes números. Até há duas semanas atrás, eu tinha menos de 200 inscritos. Hoje, já cheguei a 366, o que me deixa muito feliz. E só tenho a agradecer a todos vocês, ok? Beleza, pessoal? Uma boa tarde e vamos que vamos! Fui! 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 Obrigado.